A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Otto Guerra. Eu trabalho com desenho animado desde 78. Vai fazer 40. Quer dizer, a empresa Otto Desenhos tem 39 anos. Mas, de fato, eu comecei a trabalhar com quadrinhos e animação. Enfim, toda criança desenha. Foi lá nos anos 60 mesmo. Toda criança desenha. Eu segui desenhando. Foi mais ou menos isso. O desenho não é uma coisa, digamos, uma atividade formal. Você vai ter um emprego, vai ter um desenho animado. Padrinhos também são coisas muito preocupantes para a família. Tu fica sendo visto como maluco, como louco. Então, eu era visto como uma ovelha negra na família. Porque daí eu tinha que ter uma atividade... A preocupação da família é justa. Eu não estou dizendo que se eu tivesse filho não ia ter essa preocupação. É evidente que eu teria essa preocupação. Mas veja como são as coisas. Eu comecei a fazer propaganda e comecei a ganhar muito mais que meu irmão, que era médico. E daí eu virei meu herói. Os valores estão errados. Os valores que a gente se submete. Eu li muito cedo um cara chamado Henri Turot. Ele fala assim... Quando o dinheiro se interpõe entre uma pessoa e o objetivo dela, essa pessoa está morta. E isso acontece com muita frequência. Tipo... A infelicidade graça, assim. Porque as pessoas ficam muito afim de fazer coisas para ganhar dinheiro. E aí fodeu. Então, a questão de eu fazer os filmes... Os quadrinhos para me divertir. Para prolongar a minha infância. Porra! Foi uma grande jogada. Porque... Teve um período chato. Foi que eu fiz propaganda. Fiz uns 600 comerciais. Então, era uma coisa muito chata. Inclusive, meu desenho ficou pasteurizado. Virou uma bosta. E perdi o trabalho com diretores de arte. O contrato de pessoas. Mas... O fato de fazer... Atualmente, eu trabalho só com ficção. É uma coisa... É um privilégio. É um absurdo. Em função disso. Em função de não ter expectativa financeira. Se você baixa a expectativa... É possível, cara. É possível fazer qualquer coisa que você queira. Para mim, agora, é difícil querer alguma coisa. Aí é uma questão bem mais complexa. Onde... Eu tenho saudades na época que eu tinha fé em fazer as minhas próprias histórias. Parei em 1985 mesmo de desenhar. E daí, a partir dali, eu comecei a explorar pessoas. Umas pessoas geniais. Essa questão de saber quem explorar, ou com quem trabalhar, é a minha característica. Tem um trabalho que eu me identifico. Alguma coisa que eu vejo, que eu me identifico. E eu tenho a pretensão, digamos, de trazer isso para uma linguagem que é o desenho animado. Que é onde eu circulo. Então, parte de uma identificação. De eu achar que aquilo ali me diz alguma coisa que, digamos, que eu gostaria de reproduzir. Eu me apaixono por alguns trabalhos. Essa é a história. Por alguns trabalhos como o do Angeli, como o da Laerte. E daí, digerir isso é o que eu gosto de fazer. É difícil porque daí eu não faço nada, na verdade. Eu só chamo... Eu tenho essa ideia, que é fazer um filme dos piratas do Tietê. Porque eu admirava os piratas lá nos anos 90, 80. Então, o que a gente faz? A gente tem que conseguir a grana, tem que conseguir o roteiro, tem que conseguir os animadores. Então, fazer uma composição... Uma amiga minha fala, cara, eu falava, eu não faço nada. Ela disse, não, mas tu é uma espécie de maestro. Tu chama, tu conduz todo mundo. Nos primeiros dez anos da produtora, eu priorizei a estética. Beleza, o desenho tem que ser maravilhoso. Dez anos depois eu vi que não, cara. O mais difícil é o conteúdo, o roteiro. Estudei filosofia, li um monte. Bebi, sobretudo, o álcool. O álcool é um negócio que revela o teu caráter. Para o bem e para o mal, né? Então, eu não bebia. Eu passei a beber muito, que é uma coisa que... Em relação ao conteúdo, evoluiu muito. Na minha ideia, a questão de eu, digamos, ter um mínimo entendimento sobre por que eu estou fazendo aquilo, por que eu estou fazendo os filmes. Depois... E a última coisa que eu me envolvi, que eu deveria ter sido a primeira, foi a produção. Depois de vinte anos, eu me dei conta que a coisa mais importante para fazer um filme é a produção, é ter alguém que produza, que alguém que viabilize o filme. A gente fazia os filmes sem grana, cara. É um negócio muito legal, muito bonito, paixão e tal, mas, porra, não é fácil. Não era fácil. Depois de trinta anos, eu me dei conta que, justamente, é isso que faz a característica dos filmes, deles serem esquizofrênicos, eles não terem uma cara própria. E, ao mesmo tempo, essa cara esquizofrênica é a cara dos filmes. Eu identifico os filmes desde o primeiro filme, que é um trabalho de várias pessoas. Digamos que tem uma alma ali que perspaça... Fala boa essa palavra. Todos os filmes, né? Que é uma coisa... A gente quer aprender as coisas, capturar as coisas, dar sentido, ter controle. Então, na animação, na arte, em contar uma história, esquece. A gente não tem o controle de nada. A gente não existe, a gente não domina nada. A viver é muito mais... Dizia a nossa amiga Cláudia Spector, né? A viver transcende o entendimento, muito. Eu não sei que estilo tem a produtora. Talvez tenha esse estilo que é nenhum. Ou todos, né? A gente vê as coisas de um jeito muito padronizado também, muito em cima de valores e de uma coisa massificada. Então, eu não acho que os filmes que eu faço são apenas humor. Na minha opinião, os filmes que eu faço eu estou rindo da minha própria cara. É isso que eu... Eu sempre tiro onda de mim mesmo, né? E se tu fala de ti mesmo, ou tenta falar de ti mesmo, digamos que tu tenha um mínimo de entendimento sobre a tua própria pessoa. Talvez os filmes tenham... Eu admito agora que eu fui homenageado no Festival de Gramado, assim, pela obra. Como tu falou, o conjunto da obra. Que obra, sabe? Não sei o que é isso. Pra mim é uma coisa estranha, assim. É uma palavra... O conjunto da obra é uma ficção. Que obra. Que conjunto. É difícil, cara, é difícil. Então, simplesmente corre solto, assim. Eu não sei... Estou fazendo filme com a Laerte agora, né? A Laerte tinha cartunista aqui de São Paulo. E é questão da Laerte também, assim. No meio do filme, ele virou uma mulher. É... Renega os personagens dos piratas de Tietê. A obra dela seria... Então, não tem mais obra nenhuma da Laerte. E nós estamos fazendo trabalho em cima dos piratas. E aí, porra... Eu mesmo sou um pirata, né? Então, eu coloquei a Laerte dentro do filme e eu dentro do filme também. No meio do processo... A gente, no Brasil, a gente tem uma liberdade muito grande nesse momento. Tinha. Nós estamos numa grave crise agora. Muito assustador. O Brasil está... Nós vimos muito bem. E não foi só o governo do Lula. A Ancine vem bem desde 1995. Na retomada do cinema, né? E isso tudo, o perigo é acabar agora. Mas eu me diverti muito enquanto durou. Tenho mais uns três, quatro anos de... De sobrevivência. Nós estamos numa... Nós estamos numa... Numa crise de identidade brasileira. É bom porque... Porque os nossos filmes de animação estão surpreendendo o mundo, sabe? O mundo da animação é um mundo pequeno. Não são... O Brasil é o país homenageado ano que vem. A Nessi. Que é o maior festival de animação do mundo. Porque... Por essa esquizofrenia do brasileiro... A gente não tá... Os filmes... Não... Fogem do padrão Pixar. Fogem do padrão Miyazaki do japonês. É uma cultura riquíssima. E as pessoas ficam... É... A gente passou o filme da Sborna lá na Dreamworks. Os animadores vêm cinco minutos. Todos os filmes querem passar no Dreamworks. Os animadores vêm cinco minutos e saem. Eles ficaram todos animadores. Veio mais gente. E viram o filme. Que é uma animação... Muito foda. Uma das coisas boas é ter... Nerds, né? Trabalhando. São psicopatinhas que trabalham. E daí, no fim, os caras assim... Porra!